Música Oi, eu estou aqui na Jana Baby para falar sobre duas marcas que são as queridinhas das mamães a Peg Pérego e a Fisher Price porque eles tem dois produtos aqui muito versáteis daqueles que facilitam bem o dia a dia da gente e a escolha certa da cadeira de alimentação pode fazer sim toda a diferença na sua vida essa daqui é uma excelente opção porque ela é toda cheia de funções bem assim ajustada a sua necessidade duas bandejas para facilitar a limpeza e até a retirada dos alimentos ela reclina, ela regula os níveis de altura tem rodinha nos pés a gente consegue fechar também para reduzir o diâmetro aqui das pernas e ocupar menos espaço a bandeja pode ser encaixada aqui atrás também no sentido de encaixar a cadeira na mesa super linda porque tem várias estampas divertidas e coloridas sensacional vamos falar agora dessa belezinha aqui porque também é muito fofo essa cadeirinha vai deixar o bebê confortável, aconchegado porque ela vibra o tecido toca maravilhoso e ela tem essas regulagens aqui você consegue manter a cadeira fixa sem o balanço e aqui voltando você consegue ter o balancinho com os móveis que também saem e ela vai até 18 quilos a Fisher-Price arrasa sempre passe por aqui para conhecer de pertinho esses dois produtos as mamães amam, eu tenho certeza que você vai gostar também Música 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 Legenda Adriana Zanotto